Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou em Porto Alegre. Peguei um rabinibizinho pra mim, pequenininho, e eu vou mostrar um pouco do rabinib que eu peguei pra vocês. Eu vou mostrar um pouco de Porto Alegre, como eu sempre faço pra vocês. É a primeira vez, não, é a terceira vez que eu tô ficando em Porto Alegre. Eu já vim aqui uma vez com um amigo, passei um mês. Agora, estou aqui de novo, vou mostrar o apartamento pra vocês. Nossa, já ganhei de folha. Tá. Vou começar pelo banheiro, que é a primeira porta que tem quando a gente entra, xixi. É bem bonitinho o apartamento, gente. É pequenininho, mas é lindo, vou ligar. Temos uma pia, um espelho bonitinho, um box. Chuveiro bem bom, estou aqui já faz um dia. Box. Bem aconchegante, gente. Ele é pequenininho, não é um apartamento grande. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou virar a câmera que fica melhor. Aqui na entrada do apartamento, gente, é muito lindinho e aconchegante. Temos uma mesinha, um sofazinho, uma TV. Veio alguns jogos ali. Ali também é um jogo que tem. Veio esse jogo também, que eu passei a noite inteira jogando das cores de decorar e fazer a terra. Não sei se eu expliquei bem. E aqui eu tenho uma paita vista. Esses quadrozinhos é bem bonitinho, gente. Estou apaixonada. E o tamanho bom. Deixa eu mostrar pra vocês a vista que eu estou fechando ao invés de abrir. Olha essa vista. Tem piscina, gente, aqui no prédio. Tem academia, tem lavanderia, tem tudo. Que vista bonita. Ali é a piscina do outro prédio. A piscina desse prédio é bem aqui embaixo. Uma piscina bem bonita. E ele é todo enfeitadinho, assim, sabe? Cheio de pecinhas, olha só. Bem tematicozinho. Eu não sei como chama quando tem esses decorativos mais infantis, sabe? É, aqui também. Temos algumas coisinhas. Os copos eu já tirei dali pra usar. Olha o copinho. Os pratos aqui. O frigorobazinho. Uma cafeteira. Já tem ronça suja, né? Que eu comi ontem. Fiz até um café que eu estou tomando aqui. Doce. Eu preparei a cuia aqui também. E a água quente. Porque eu vou... Tem um parque aqui perto. Eu vou tomar o chimarrão ali. Vou mostrar o parque pra vocês também. E veio torradeira. Coisinha de fazer pipoca. Eu não sei como chama. Veio... Cadê? Ah, veio uma torradeira também. Não sei onde está. Ah, tá aqui, ó. A torradeira eu estava usando também. Bem boa. O microondas. Que eu coloquei as coisas que eu comprei no mercado. Pra esconder vocês não verem a bagunça. Tem uma churrasqueira. A gente pensou em fazer churrasco ontem. Só que... Ai, não tem grelha. E aí a gente acabou desistindo. Aqui uma piazinha. E a mesma vista. É bem bonito, gente. É pequenininho, mas é aconchegante, sabe? Olha isso. Vou mostrar o banheiro assim pra vocês. Porque eu mostrei o banheiro todo... Com a minha cara. Bem bonitinho. Coloquei. E o quarto. Um cortezinho. Pequenininho. Eu estou com meio casaco no ombro, gente. Também tem uma vista aqui no quarto. É a mesma vista do lado. Então, gente. Esse é o tour pelo apartamento. Ele é bem... Tipo... Ele não é um apartamento grande. Ele é um apartamento pequeno. Mas... É bem aconchegante. Então, tipo... Dá pra ficar tranquilo. Antes de assistir TV. Comir. Dá pra fazer comida. Tem uns utensílios ali essenciais pra usar. E é bem aconchegante. Tem tudo. E é fofo. Eu acho que a temática dele é bem fofa, sabe? Bem bonitinha. Bem... Gostei bastante. Gostei bastante. Agora eu vou pegar o chimarrão. Vou ir no parque. Tem dois parques aqui perto. Tem bastante mercado também. Inclusive, tem uma... Eu acho que é uma rodoviária. É uma rodoviária, não. Um terminal de ônibus aqui na frente que tem. Não tenho certeza. Mas ontem eu não saí. Tive que resolver umas coisas. E hoje eu vou sair pra conhecer um pouco assim da cidade. Conheço pouco de Porto Alegre, mas bem pouco. Não muito. Então... Vou filmar pra vocês o que eu vou conhecer. Vou fazer um vídeo assim, legal pra vocês dos parques que eu vou ir. E vai ser isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do apartamentinho. Achei muito bonitinho. Espero voltar aqui. E vou mostrar pra vocês o parque. Galera, cheguei aqui no parque Redenção, que tem perto. E tá tendo feirinha. É a primeira vez... É a terceira vez que eu venho aqui, na verdade. Mas nunca vi feirinha assim. Bem legal. Tá tendo trenzinho aqui também. Vou filmar e mostrar um pouco pra vocês. Tem uma casinha aqui que eu não sei pra que serve. Pra prender o povo. A pessoa sai uma onça aí de dentro. Olha, tem um lago. Olha a doutoruguinha. Então, galera. Não trouxe o águas de sol. Tá um pouquinho de sol hoje. Tá bem quente aqui. Diferente de Caxias, que tava frio. E eu ainda tô tomando chimarrão. Então esquentou. Esquentou real. Eu tô aqui sentada do lado da lagoa. E aqui no parque da Redenção, né? Esqueci de falar ali no início. É um parque bem bonito. Tá cheio de gente. Tem cachorro. Tem tudo aqui. E eu vou aproveitar um pouquinho mais do parque. Se tiver mais coisas, eu vou mostrando aqui pra vocês também. Não esqueçam de deixar aquele like. Aquele comentário aí. Falando sobre o vídeo. Agregando. Até mesmo falando de um lugar que vocês querem conhecer aqui de Porto Alegre. Ou de outra cidade. Que vai ajudar muito. E continua no vídeo. Ó, aqui tem um refúgio do lago. Tem umas barraquinhas com comida, bebida, drink. Bem legal. Não tinha visto nas outras vezes que eu vim. E ali também tem mais coisas. Vou lá mostrar pra vocês. Tem uma áreazinha aqui ao redor do lago. Tem uns patinhos ali pra andar no lago. E aqui tem um jardim japonês, eu acho. Bem bonitinho. Tem uma áreazinha, tem uns banquinhos pra sentar, as pontezinhas ali. Temos uma rosa dos ventos aqui, gente. Que legal. Porque ela tá apagada. Claro, gente. Aqui tem uma quadra. Tem várias quadras, na verdade. Tem mais três que eu contei. E lá atrás tem um parque. Um pula-pula e uma montanha russa que eu vi. Uma roda gigante, quer dizer. Tô tendo várias coisinhas. Eu acho que tô tendo ensaio de bateria ali na frente também. Tem um parquezinho pra criança ali. Então, gente, eu acho que aqui tá tendo um show. Tô ouvindo uma guitarra aqui. Alguém tá ensaiando alguma coisa. Mas foi isso. Mostrei pra vocês um pouco do parque. Um pouco do apartamentinho onde eu tô ficando. Porto Alegre é bem bonito. Tem muitas coisas pra fazer. Talvez eu vá sair hoje à noite. Não sei. Se eu for, eu vou filmar pra vocês também o lugarzinho que eu vou ir. Mas caso não vá... Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de curtir, comentar. E até a próxima!